O canal Itabapuana TV traz mais uma edição do podcast Carnavais Memoráveis. É sobre os desfiles dos carnavais de outrora, onde já apresentamos, no primeiro a edição, o desfile do bloco carnavalesco, a escola de samba Tupi de Bom Jesus do Norte, em 1988. E continuamos em 1988, um ano de muitos temas, como do bloco carnavalesco Toa Toa, também de Bom Jesus do Norte. Uma curiosidade, naquele carnaval tivemos a participação de três agremiações carnavalescas, duas de Bom Jesus do Norte, Tupi e Toa Toa, e o Peru em Calorado, que está aqui de Bom Jesus do Itabapuano. E era o ano da Constituinte, da Constituição. Era o debate que postulava as eleições diretas para presidente, que desde 1962, que não tinha eleição para presidente da República. Então, aqui temos o tema do Toa Toa, que é uma ironia até, que eles criticavam a possibilidade de podermos voltar a votar em presidente na possibilidade de colocar picaretas em Brasília. E deu no que deu, né, Fernando Collor? Então, segue aí, a seguir, cenas, junto com o link que acompanha esse podcast, o desfile do Toa Toa de 1988. Era ano eleitoral, as prefeituras de Bom Jesus do Norte e Itabapuana colaboraram decisivamente, injetaram muita grana nessas três escolas de samba que fizeram desfiles memoráveis, de fato. Então, vamos, então, ao desfile do Toa Toa de 1988. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.